Sou garimpeiro da sorte Sou garimpeiro da sorte Garimpeiro da vida Meu garimpeiro da morte Parabéns por um dos tesouros de eu Dos companheiros que orassem militando Minha chapada dos vales, dos cachoeiras Das flestas, da pagoeira, das boas de São João Minha chapada dos vales, dos cachoeiras Das flestas, da pagoeira, das boas de São João Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí Se perguntarem por mim, que eu tô por aí comendo festa Se perguntar quem sou eu, eu digo Sou um farejador de festa Solta essa safona e veja o povo dançar Se você quer saber de velha quem sou eu Sou um derroto incansável da futebol E ainda bem que esse ano vai ter triunfo Ai, quem me dera almoço, festa todo dia Falou é festa, eu sempre enchei o chão Olha, eu aqui novo, eu sou o cabra pesqueiro Se tem fole rolando, eu me escuto no ar Se não me convidar, acaba ouvindo o cheiro Sou dançador do mundo Sou forrozeiro, isso aí ninguém contesta Eu faço parte dessa plaga da bairra Dessa gente forrozeira Sou...